Você vê como é, como são as coisas, tá? Você vê como tudo no futebol, porra, de um ano pro outro, é uma coisa. Vamos voltar pra janeiro de 2020. Janeiro de 2021. Perdão, janeiro de 2021. Se chega uma proposta em janeiro de 2021 pelo Michael, uma proposta de 30 milhões, 30 milhões, o Flamengo venderia na hora. Venderia na hora. Porque ele não tinha ido bem em 2020. Em 2021, a sensação era que o Michael tinha sido um investimento alto que não deu retorno, ok? Tanto é que o Michael volta das férias antes, pede pra jogar o campeonato estadual com o time de reservas e tudo por causa disso. Pra tentar, em 2021, se recuperar. Em janeiro de 2022, o Flamengo tem a proposta pra vender por 46, 47, e já não sabe se é bom o negócio. Você vê como é que mudam as coisas no futebol, né? Em um ano, o jogador conseguiu se recuperar tanto, a ponto de você ficar na dúvida. O que que tá pegando? O que que tá pegando é... O Flamengo tem ali umas metas de venda de jogador. Ele espera que venda algum jogador jovem aí, mas que não é uma certeza. A galera jovem que tinha pra vender, acho que já foi vendida. Hoje tem ali uma proposta, uma possibilidade talvez do João Gomes. Falam-se do Ramon, lateral esquerdo, mas... O Ramon é um jogador que, de repente, vai ter muitos minutos por conta da situação do Felipe Luiz aí. Então, o Flamengo tem esse ponto de vista pra pensar. Dentro do Flamengo, há muita sensação de que, se o Michael rendeu tanto num time bagunçado, como foi o Flamengo do Renato, que o Michael possa render muito na mão do Paulo Souza. Então, essa é uma questão que tava sendo analisada aí pra vender ou não vender. Mas a questão é, se bater lá o que o Flamengo quer pra ele e o Aulau pagar à vista mesmo, porque tem no Flamengo um medo de pagar parcelado com o Aulau, o Aulau tem o histórico de não pagar. Então, o Flamengo quer que seja lá o... Tipo o Luizinho comprando, só compra no Pix, sabe como é que é? Faz assim, ó, não, comigo é Pix. Pá, o Flamengo quer o Pix. Porque acha que o Aulau... Aquele carnesão em 10, 12 vezes com o Luizinho, nem pesado. Tá maluco, tá maluco. O Luizinho é outra coisa. Futebol árabe, né, Vitor? Tem isso, futebol árabe pra tu liberar o atestado do atleta. Mas é esse o cenário, Xandão. É isso que tá em jogo aí. Se bater o que o Flamengo quer, 46 pra ele, e pingar à vista, o Flamengo vai vender. O Michael tava meio na dúvida. Acho que agora o Michael já entende que é uma oportunidade importante. Até porque, né, em cima desse percentual do que o Vitor falou, o jogador tem 15%, o Flamengo tem 80% e tem 5% o Goiás. Dentro dessa matemática, o Flamengo hoje com 6,6 milhões de dólares, né, seria o que o Flamengo ganharia. É o que o Flamengo não quer. O Flamengo quer mais. Seria basicamente vender pelo valor que pagou, tá? 36 pra... Porque 6,6 hoje daria em volta de 36, 37 milhões. Não, 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 não. Mas peraí. Os 15% do Michael, o Michael já abre mão, inclusive. Já abre mão pra ficar com o Flamengo. A informação que a gente tem é que o Michael abriria a mão desses 15%, projetando ganhar mais lá no clube. E aí, o que pegaria seria uns 5% do Goiás, que dariam mais ou menos 2 milhões e pouquinho de reais, né? Perfeito. Então tá. Então, assim, não é uma questão financeira, na minha cabeça, não é uma situação de falar assim, pô, vamos ganhar dinheiro com o Michael. Não é isso. Você vai estar recuperando o seu investimento e ganhando um jurinho ali a mais e tudo bem. É uma situação... A questão financeira não me parece ser a mais importante aqui. Até em cima do que falou o Vitor, o Xana, eu quero a tua opinião também, porque o Michael, ele chegou a ser treinado pelo Jorge Jesus, né? Lá naquele comecinho. Depois teve o Domi, teve o Rogério, e ele foi realmente engrenar nas mãos do Renato Gaúcho na temporada passada. É óbvio que a projeção pra temporada 22 é... Com o Rogério, só sendo justo, com o Rogério, ele já tinha começado a iniciar uma recuperação ali bem interessante. E a projeção, a melhor, é essa pro ano de 2022. Depois do que ele jogou em 2021, a gente imagina que ele pudesse até melhorar pra 2022. Tecnicamente falando, Alexandre Pretzel, é uma peça que pode ser reposta com esse valor. E aí até o Ricardinho falou no nome do Marinho, eu fico pensando também até no Soteudo, porque o São Paulo tava buscando o Soteudo, e talvez não seja tão mais caro do que isso. Você pega esse valor aí e consiga trazer até o Soteudo. O que você encara aí dessas opções que o Flamengo poderá ter, ou terá que tomar depois de, eventualmente, negociar o Michael? O Luiz, o caso do Michael, cara, eu acho que é um caso, assim, que a gente não pode mais ser definitivo no futebol, né? Aliás, a gente tem sido muito definitivo, principalmente com o advento das redes sociais. Quando um jogador erra um gol em uma partida, ou ele vai mal em dois jogos, ele não serve mais. Então, o Michael, quando foi contratado, foi contratado como uma grande revelação. Eu acho o seguinte, né? Vamos lá. Se eu pudesse, eu venderia o Bruno Henrique. Entende o que eu tô dizendo? Eu venderia o Bruno Henrique, que já tem 31 anos, e ficaria com o Michael, se eu pudesse fazer isso. Se eu pudesse fazer. Como eu não consigo vender o Bruno Henrique, e o Bruno Henrique hoje é difícil de tu deixar no banco, eu acho que o Michael, eu não sei se ele vai repetir a performance que ele teve anteriormente. Ele tem capacidade? Tem. Mas eu não sei se ele vai conseguir manter essa linha. Talvez com um treinador novo possa conseguir. Sinceramente, eu acho que é um momento bom de vender. Bom de vender, pensando no lado mercadológico do futebol. Agora, tecnicamente, com um treinador novo, um cara experiente, com experiência de vida, que já trabalhou com grandes nomes. O cara tava trabalhando com o Lewandowski recentemente. Eu acho que daqui a pouco o Michael pode. Pode evoluir ainda mais com o Paulo Souza. Mas assim, pensando no lado mercadológico, eu acho que é um momento de vender. Não sei se vai aparecer uma nova proposta parecida com isso. É apenas uma opinião. E outra, Soteldo, aí sim. Soteldo, sim. Marinho, pra mim, acho que passou. É, o Soteldo é um ano mais novo até do que o próprio Michael, né? Sim. Em termos de timing, eu tô muito com o Xandão. É a questão de você se livrar. Não é se livrar do risco. Porque, assim, você pelo menos falar, olha, vai que ele oscila de novo, né? Aí você perde essa chance, perde essa oportunidade, né? E talvez não tenha uma outra chance de recuperar 100% do seu investimento num jogador de 26, 27. Você falou no nome interessante aí, né? Eu tinha esquecido. Do Soteldo? É, o Soteldo não tá satisfeito lá em Toronto, né? Tem tomado muita neve na cabeça o Soteldo. A gente tem um amigo em comum aqui em Santos, que disse que ele gostaria muito de voltar mesmo ao futebol brasileiro. Que a primeira opção dele seria o Santos, mas o Santos já sinalizou que não tem a mínima chance financeiramente de trazer o Soteldo de volta. São Paulo chegou a fazer a proposta. O nome é bastante interessante. Até porque na bola não dá pra comparar Soteldo com o Michael, né? É, agora, o Vitor, passa a ser um... Luiz, Luiz, só uma parte aqui que a torcida do Flamengo tava me chamando de louco em relação ao que eu disse do Bruno Henrique. Entenda o que eu tô falando. Se você tiver que abrir mão financeiramente, eu tenho um jogador de 25 pra 26 anos do meu lado, que pode me render mais, e eu tenho um titular absoluto, mas que já tá caminhando pro final de carreira, se eu for pensar na questão financeira, primeiro eu vendo o cara que tá perto do fim de carreira, ponto. Desculpa, Xandão. Eu não tô falando da questão técnica. Não tô falando da questão técnica. Mas a questão aí é aquilo que já te entregou e vai te entregar, Xandão. Não dá pra colocar na minha prateleira os dois. Eu sei que você deixou, mas eu discordo com você. Eu discordo, mas tudo bem. Não, e eu trouxe essa informação lá no dia que a gente confirmou a informação. Ficou no mudo, Vitor. Ficou no mudo. Ficou no mudo no meio da fala. Ué, estranho. Eu trouxe essa informação lá. A gente confirmou a informação que... A informação primeiro foi do paparazzo Obrunegro, depois o Globosport.com deu uma estendida na informação e depois eu trouxe a informação, sim. O Soteudo é o alvo do Flamengo para a mesma função. Não sabem se conseguiriam contratar pelo jeito que o Flamengo iria querer, nas bases que o Flamengo iria querer. E tem um componente também importante. O Soteudo quer ganhar entre 900 e 1 milhão de reais. Por esse valor, não tem negócio. Por esse valor... Qual que é o teto, sabe, Vitão? Não, não tem questão de teto. Mas o Flamengo iria pagar ao substituto do Michael no máximo que o Michael ganhava. Que é bem menos do que isso.